Olha gente, a DIG de Rio Preto identificou um dos autores de um crime em uma loja de açaí em dezembro do ano passado, viu? Na época, dois homens armados invadiram o estabelecimento, entraram ali em luta corporal com as vítimas e uma delas foi atingida por disparos. Repórter Melissa Alcântara está na delegacia de investigações gerais e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. Onde esse homem foi localizado? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, na verdade ele não foi localizado, ele foi identificado e está foragido com a prisão temporária decretada então. O nome dele é Gabriel Soares Pereira, ele tem 22 anos e já tinha passagens na polícia por tráfico de drogas. A gente está aqui com o doutor Fernando Tédio que vai dar mais alguns detalhes dessa situação. Doutor, como é que a polícia chegou a identificação desse suspeito? Bom dia. Bom dia. A equipe de inteligência da DIG conseguiu fazer os levantamentos desde a data do fato, em dezembro do ano passado. E através dessas informações a gente conseguiu chegar à identificação positiva desse assaltante. E essa situação foi uma situação que chamou bastante atenção por conta da reação, não é, das vítimas. A gente tem até imagens de tudo o que aconteceu ali. Narra um pouquinho como foi essa história. Sim, os assaltantes chegaram já de madrugada na loja de açaí. Surpreendeu o proprietário que estava na companhia de alguns familiares, inclusive dos filhos. E durante o assalto um dos assaltantes armados de revólver teria ameaçado um dos filhos. E ele reagiu ali da forma que ele conseguiu e partiu para a luta corporal com esses dois assaltantes. Como o irmão dele também estava lá, também reagiu. E durante essa reação o assaltante armado de revólver efetuou disparos, acabou acertando um tiro no irmão do proprietário. E esse proprietário, em luta corporal com outro assaltante, acabou mordendo e arrancando um pedaço da orelha desse assaltante. E eles acabaram fugindo, mas já tinham pego joia e dinheiro da vítima e acabou levando os bens. E a reação das vítimas, ela é recomendada? Não é? Por quê? A reação nunca é recomendada. Por mais que a presença dos filhos naquele local passe a ser uma preocupação maior para os adultos, o ideal é não reagir. Como o meliante efetou disparos de arma de fogo no local, poderia ter atingido essas crianças também, como acabou atingindo o irmão dele. Então o ideal é que a pessoa mantenha a calma, preste atenção naquilo que está acontecendo, para que ele possa passar o maior número de detalhes e características dos assaltantes para a polícia, para que a gente possa fazer um trabalho posterior de identificação, localização e prisão. E por que a polícia está tratando esse caso como tentativa de latrocínio e não como roubo? É que durante o assalto ele efetou esse disparo, acabou atingindo a vítima de uma forma mais grave. A interpretação é que ele atentou contra a vida dessa vítima e por isso caracteriza o latrocínio. E quais são os próximos passos agora? O que a polícia faz a partir de então? A divulgação da imagem desse assaltante é justamente para que a comunidade tenha consciência de quem é e se possível colaborar com a localização dele, fazendo ligações para o 197 da Polícia Civil. É uma ligação gratuita, não tem identificador de chamadas, então a pessoa que ligar pode ficar tranquila que a sua identidade será preservada e a gente conta com a população para tentar localizar esse meliante e prendê-lo. É, chamou a atenção o fato desse suspeito morar em um condomínio de luxo aqui na cidade? É, sempre chama atenção porque é mais comum que a pessoa se envolva com o crime devido a sua condição financeira, da sua condição social. Mas, infelizmente, tem acontecido cada vez um número maior de vezes de pessoas que têm a vida abastada, moram em casas boas e acabam se envolvendo com o crime por outros motivos. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Tá aí, Casa Grande, voltamos com você. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações. Agradeço também ao doutor aí que participou ao vivo com a gente aqui na tela do SBT Interior. No comecinho do jornal, Melissa Alcântara falou ao vivo de Rio Preto sobre aquele caso, né, da loja de açaí que foi alvo de criminosos. A gente está revendo o circuito de segurança. O caso foi no dia 10 de dezembro de 2017. Esse é o momento que os bandidos entram, rendem ali, né, os funcionários do estabelecimento comercial. Depois, na sequência, tem ali uma luta corporal. Eles começam a discutir, nesse momento, ó, troco de chutes, socos, enfim, toda essa confusão que foi registrada em Rio Preto há mais ou menos, há pouco mais de um mês, pessoal. Bom, o delegado falou sobre aí o principal suspeito. A gente tem uma foto pra te mostrar. Se conseguir encher a tela, é o Gabriel, esse jovem aí, que vive em uma área nobre de Rio Preto, um condomínio de luxo da cidade. E o Gabriel é apontado pela polícia. Então, segundo a polícia, o Gabriel é o principal suspeito aí de participação nesse crime. Quem tiver algum tipo de informação, pode ligar para o telefone da polícia e fazer a denúncia sobre este caso. Combinado, gente?